O que as pessoas sentaram? O que é isso? Olha aí, todo mundo fala, olha aí E menina, vai nascer o barrigão, vai nascer o meninão O pedido vai ser rindo, o pedido vai ser rindo, o pedido vai ser rindo É o meninão, olha aí E menina Não, tu é depois, é vídeo É o vídeo, sim Maia, Mari, eu vou te filmar. Estou a filmar. Olá, bebê. Olá, olá aí. Bebe. Bebe, bebá. Esse é infantil. Esse aqui tem o fogo. Este é o leite vermelho. Mara, mena. Esse infantil. Bebe. Isso não mata ninguém. Bebe, bebê, 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 bebê. Bola, mena. Bola, mena, me deixa lá. Non, non, non. Não, não. O que você está com o grave? Me jura. Não está com o grave? Não, não. Está com o grave. Mamá. Mamá, costa moça. A primeira fordinha, não sabe. Não está ainda. Não, não. Bem, corta. A lua vizão, vizão! Agora você chuta o som. A ele é o rapazêluo grande. malvado, velho real malvado, velho. vem! Malvado, malvado, Olha eu! Ei, a mão da churra! Ei! 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 É festa! 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 É festa!